os suplementos mais indicados para o nosso couro cabeludo ficar maravilhoso, para o nosso cabelo ficar maravilhoso. O crescimento capilar pode ser afetado por diversos fatores, como idade, dieta, estresse e cuidados com o cabelo, obviamente. Além disso, a falta de certos nutrientes pode impedir o crescimento saudável do nosso cabelo. Por isso, é importante garantir que o nosso corpo receba todos os nutrientes necessários para manter o cabelo saudável e forte. Gente, o consumo diário, inclusive a gente tem vídeos falando sobre dieta vegana, será que realmente cai o nosso cabelo através da dieta vegana? Quais são as vitaminas essenciais nesse vídeo de dieta vegana? Eu falo sobre esse assunto, mas é óbvio que várias vitaminas, inclusive vitamina B12, vitamina D, ferro, zinco, são muito importantes para a vitalidade, não só do nosso cabelo, mas do nosso couro cabeludo, que é responsável. É responsável por esse crescimento que é incrível, né? Eu acho que todo cabeleireiro que é cabeleireiro profissional sabe o quão é mágico essa formulação do couro cabeludo para vir com essa queratina enrijecida que é denominada como fio cabelo, né? É muito legal. E aí, é importante você consumir os seus suplementos para garantir ainda mais vitalidade. Às vezes o consumo dos nossos alimentos diários não tem um valor tão rico, às vezes até a gente fica mal, sabe? A gente não está muito bem, bebeu muito, ou praticou um esporte que absorveu muito dos nossos nutrientes, a gente não tem capacidade de comer tantas coisas, até às vezes muito caro. Então os suplementos vão ajudar vocês a ter esse cabelo mais interessante. Então a gente vai falar agora para vocês os nomes dessas vitaminas. Então fica aí, que eu vou passar além dos nomes, outras dicas também, tá? Quais são? Biotina. A vitamina D, ferro, ômega 3. O que é biotina? A biotina é a vitamina complexo B, que pode ajudar a fortalecer unhas e cabelos. Então a biotina, toda vez que a gente ouve falar de biotina, é muito comum, inclusive, no salão a gente escutar dos nossos clientes, ah, eu estou suplementando agora com a vitamina o meu couro cabeludo, o meu cabelo. É muito comum de escutar, ah, eu estou consumindo biotina. Às vezes é biotina com tal coisa, é biotina com tal coisa, é biotina, biotina, biotina. Biotina é babado, viu? Consome biotina aí, que o negócio é bom. E realmente, é o que eu quero dizer no nosso artigo, em primeiro lugar, a biotina é muito importante. Alguns estudos mostram que o suplemento de biotina pode ajudar no crescimento capilar, inclusive a maioria dos estudos. Segunda vitamina, que é muito importante, vitamina D. A vitamina D é importante para a saúde geral do corpo e também para o cabelo, obviamente. Então, vitamina D, a deficiência da vitamina D, pode levar a perca de cabelos ou outros problemas capilares. Então, às vezes você pode associar com o couro cabeludo, não está saudável, meu cabelo está caindo muito. Gente, já associa que é a vitamina D. Eu sempre falo que a vitamina D é muito importante, principalmente se você está fora do Brasil, assim como eu, num lugar que normalmente tem menos sol durante o dia ou durante o ano. Então, a suplementação é importante. E como é feita a suplementação? Obviamente, seguindo aí o seu nutricionista, em primeiro lugar. Ele vai fazer o exame de sangue para você entender qual deficiência você está tendo, quanto você tem que consumir e qual tempo, não só dessa vitamina D, mas todas as outras vitaminas, você tem que consumir essa vitamina ou essas vitaminas. E qual é o nome, o número de quantidade de vitamina que você vai ter que consumir para suplementar. Ou, às vezes, você vai ter que suplementar, porque se você mora fora do Brasil como eu, dependendo, né, suplementar durante o ano inteiro. É possível. Então, por que não? Gente, não é tão caro quanto as pessoas pensam, não. Às vezes, é mais fácil você gastar o seu dinheiro com vitamina, com suplementação, com alimentação, do que estar arriscando futuramente estar sem cabelo. Ou até pior, né, como a gente está falando aqui, ó. A perca de vitamina que atinge o seu corpo. Não é legal. Então, pensa bem. O ferro, vamos seguir para a terceira vitamina. O ferro é importante para a saúde capilar, pois ajuda a transportar o oxigênio para os folículos capilares. A deficiência do ferro pode levar à perca de cabelo, obviamente. Se você não tem oxigênio, você no seu couro cabeludo também não tem oxigênio, para levar essa suplementação toda que a gente vai ter conforme a gente consultarmos com o nutricionista. Sem ferro, a gente não tem esse transporte do oxigênio, então é importante ter o ferro nessa suplementação também. E fazer exame de sangue, obviamente. Ômega 3. Diferente dos outros vídeos. Esse vídeo a gente está citando o ômega 3 e o colágeno, que são grandes polêmicos. Obviamente, porque, infelizmente, no nosso mercado a gente tem muitos produtos falsos. É importante vocês consultarem e às vezes até mandar manipular para ter realmente esses produtos de forma correta. Não vou entrar nesse assunto, o que não faz parte da minha ostada. Porém, é importante você tomar cuidado. Mas, o ômega 3, os ácidos gráficos, ômega 3, são importantes para a saúde do couro cabeludo. Pode ajudar o crescimento capilar. E o colágeno, o colágeno é a proteína, importante para ajudar o fortalecimento do cabelo. É unhas. Então, assim, todos eles são importantes para o nosso cabelo, nosso couro cabeludo, obviamente. E é essas dicas que estão aqui, já denominadas no nosso vídeo. Eu vou deixar outras dicas para vocês, que é um plus, tá? Cinco dicas para o seu cabelo ficar mais saudável durante o período aí dessa suplementação também, tá? Então, são muitas dicas para vocês nesse vídeo. Então, deixa seu curtir já. Se inscreva no nosso canal, porque eu estou merecendo. Fala sério. Mantenha uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, para proteínas, vitaminas e minerais. Então, assim, dieta na nossa vida, sempre. Ah, mas eu não gosto de fazer dieta. Às vezes a pessoa associa assim, ah, eu vou fazer dieta, mas dieta só para emagrecer. Gente, a dieta, na verdade, é um cronograma, que assim como você faz, a gente denomina como cronograma, é a aplicação dos produtos tópicos no couro cabeludo, também tem dietas para o couro cabeludo, para o nosso cabelo. Dieta para crescer o cabelo saudável, é uma dieta isso. Então, é importante vocês fazerem dieta para o couro cabeludo e para o nosso cabelo. Essas vitaminas já estão inscritas, acabei de falar no nosso canal. Então, entra no nosso, entra, se você está entrando agora, você está vendo esse vídeo de uma forma cortada, entra no nosso canal, segue lá e entra no nosso vídeo falando sobre suplementação, crescimento do cabelo, crescimento capilar, que vocês vão encontrar quais são essas vitaminas, tá? Beba bastante água, obviamente, mantém o nosso couro cabeludo mais hidratado possível. Eu sempre falo isso nos nossos vídeos. A água, eu consumo água, ela volta seca, eu já vou lá na água. Quer um suplemento mais barato que esse, que é a água? E é o mais importante, na minha opinião, acho que ele é o mais importante. Sem água, isso não é vida, né? 70% do nosso corpo é água. Então, evite o excesso de ferramentas de calor, como o chapim e secador. Hoje, a gente tem os produtos que ajudam na proteção dessas ferramentas de calor, tanto do chapim quanto do secador mesmo. Uma dica importantíssima. O mesmo produto que você usa pra proteção do nosso cabelo contra o calor do secador, não é o mesmo produto utilizado pra proteção do nosso cabelo, usando a chapinha. Porque a chapinha, normalmente, ela é mais quente. Ou, às vezes, é porque ela realmente acaba tendo o calor mais próximo do nosso cabelo. O secador você passa, dependendo do secador, do jeito que você passar de uma forma correta, depois de uma boa hidratação, ele ajuda até a cauterizar e manter essa hidratação por mais tempo. Então, normalmente, a gente utiliza dois protetores térmicos. Essa é a indicação pra quem usa o chapim ou até mesmo o modelador de cacho, né? É importante vocês usarem o protetor de proteção térmica, que também faz parte dessa suplementação pra evitar que o nosso couro cabeludo, o nosso cabelo queime ou quebre, ou caia, né? No uso dos produtos. Obviamente, o que tá dizendo, novamente, a quarta dica é o uso de produtos. Capilar de qualidade evite produtos químicos agressivos. Então, também existem produtos químicos pós-lavagem, gente. Tem muita gente que fala assim, ai, nossa, eu vou lá fazer uma coloração, o cabelo não fica legal, eu vou fazer uma progressão, o cabelo não fica legal, o alisamento, o cabelo não fica legal. Então, evite isso. Não só esses processos químicos, desculpa, mas, produtos pós-inxágua, aqueles que a gente deixa no nosso cabelo, ele também tem uma composição química. Existem hoje no mercado, inclusive, vários produtos. Olha, cada vez melhor o mercado da beleza. Veganos. Então, essa é a minha dica, além do nosso artigo aqui, produto vegano pós-lavagem, tanto com a proteção do calor, quanto para manter o cabelo estiloso, com água e tudo mais. Esses são ótimos para o nosso cabelo também, e evite também o excesso, tá? Massage o couro cabeludo regularmente, estimulando a circulação sanguínea. Essa é a nossa quinta dica e última desse artigo falando sobre queda capilar, e também suplementação. É muito importante a gente estimular. Lavando na área da lavagem, você estimular. Por isso que a gente esfrega. Não é só aplicar o produto, fazer aquela massagem por cima e achando que o produto está fazendo efeito. Às vezes, até um bom shampoo, você deixando um tempo e fazendo aquela massagem, ele já está hidratando o seu cabelo. O produto shampoo, produto shampoo de lavagem, ele não serve só para lavar, ele serve também para hidratar. Ele é o primeiro passo muito importante para o seu cabelo começar a absorver essas vitaminas. É importante também falar aqui que a aplicação é duas vezes os produtos do shampoo, tá? Às vezes você pode começar com anti-resíduo e terminar com hidratante. São dois tipos de shampoos perfeitos para o seu cabelo. Além do seu couro cabeludo ficar mais limpo, o seu cabelo vai ficar mais hidratado por muito mais tempo. Se vocês gostaram da dica, é importante deixarem aqui o seu curtir, seguir o canal, mandar esse vídeo para alguém que goste do assunto, deixar uma dica. Também, se você já sabe, se você gosta, deixe aqui no comentário. E é importante também vocês seguirem com outros profissionais. Lembre-se do consumo, de consultar um profissional de saúde, da área da saúde, suplementação indicada por dosagem, recomendando e indiscrito na embalagem do produto. Espero que essas dicas ajudem vocês. E é isso. Mais dicas, se vocês quiserem, segue aí a nossa playlist, o nosso vídeo recomendado. E também siga o nosso canal. Até a próxima!